Oi gente no vídeo de hoje nós vamos mostrar a cantoneira que a gente está fazendo para minha cozinha então a gente mesmo que está preparando eu peguei umas tábuas que tinha aqui no quintal fui lá e fiz uma medida no canto o tamanho né que eu vou colocar ela assim aí a gente cortou esse triângulo aqui para fazer a cantoneira para vocês verem é uma madeira rústica não dá nem para ficar passando a mão que está cheio de ferro aí eu fui e comprei a lixa então daí a gente tem que lixar essa madeira para passar um verniz no selador aí aqui eu já lixei essa para vocês verem diferentes dá para anotar a diferença para como ela chega está mais clarinha lisinha então o primeiro passo a gente comprar uma lixa grossa de madeira e uma fina né para poder depois dar uma polida aí eu fui material de construção para comprar a lixa de madeira não achei a lixa de madeira me indicaram essa lixa aqui ó lixa de parede lixa massa essa p60 e o resultado tá indo bem a gente já conseguiu já lixamos mostra aqui ó como vou fazer três prateleiras canteneiras a gente já lixou várias madeiras ainda tem uma essa lixa aqui também vou lixar e como é pra gente lixar tá vendo ó como a gente lixar aqui na mão e aí ser muito a gente tá sativa né pegar um pedaço de lixa aqui pegar um pedaço de lixa aqui a gente teve a idéia de pegar uma lixa de lixar pé essa daqui já derrubou o lado e tanto a gente lixar e ela resolve né essa lixa essa aqui é a lixa de madeira mesmo ela resolve ó a gente dá pra lixar só pra vocês ter uma lixa de madeira mesmo caso Dá pra ver que a diferença? Aí, pode também a gente tá fazendo um apoio aqui, ó. Pega lixo, coloca aqui, e a gente começa a ficar. Vou pegar a cintura. Pega uma mais grossa, pra colocar. E depois, é pra dar uma polida, é só pegar o pedaço da lixa fina aqui. Aqui já tá me cortado. Essa raza tem um tamanho aqui que dá pra enrolar ela aqui no suporte de lixa-pé. E é só pegar. Gente, ó, o resultado é sensacional. Fica luzinho. Agora é só passar o verniz. Aí eu comprei aqui esse verniz tingidor Mognum. Diz que é bom que ele fica um verniz mais escuro. Como a gente não tem a máquina, né, pra polir a madeira e deixar ela bem branquinha, luzinha. A gente vai usar esse verniz tingidor Mognum. эта madeira, gente, é sensorial, pra نixar mais. Agora eles vão e procurar. Na segunda parte, a gente vai testando com셔서 eu vou hand법ug nhà. Note que às vezes faz dois ali amanhã ai o chefei, não. Vai trece, allá de um이 como ele. Então eu experimento com água, talkce, távale! A CIDADE NO BRASIL